Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para as notícias. Pois é, gente, a quinta batalha do programa Estrela da Casa do Reality Show Musical da Globo foi definida na noite do último domingo, dia 15, após votação entre os participantes. Leide, Matheus e Nick disputam a preferência do público nesta semana. Nick acabou na Berlinda por conta do voto de Unaex. Os dois são inimigos declarados dentro do jogo. Ele até tentou escapar ao disputar o duelo com o Luca, mas perdeu nos votos do público de casa. E na votação dos participantes, Leide e MC Mayara empataram na contagem dos votos e a apresentadora Ana Clara colocou nas mãos do dono do palco, Gael, a missão de escolher uma para a batalha. Nesse momento, a Leide não seria minha opção de voto, mas eu imaginava que isso poderia acontecer. Por mais que eu tenha muito carinho, eu tenho uma aliança e preciso proteger as pessoas que me protegem, disse ele ao justificar a escolha em Leide. Já o Matheus foi indicado diretamente com Gael. Os participantes disputam a batalha na terça-feira, dia 17, com eliminação ao vivo, logo após as três apresentações. Pois é, gente. Nessa enquete aqui que a gente está vendo, a preferência do público para ficar é o Matheus Torres com 44% dos votos. Em segundo está a Leide Morilho, com 35% dos votos e para ser o quinto eliminado, o Nick Cruz. Pois é, gente. Então, Nick vai ser o próximo eliminado nessa enquete que já diz tudo. A única vez que a enquete errou foi na primeira semana porque não tinha favorito nem nada e as porcentagens ficaram todas empatadas. Então, aqui a gente já tem a noção mais ou menos de quem vai ser eliminado do programa nesta terça-feira. Eu peço que vocês deixem no comentário aí a sua opinião para quem vai sua torcida e quem que você acha que vai ser eliminado, deixa aí nos comentários. E depois da votação de domingo, Evelyn, Nicole e Luca conversaram sobre o resultado da quinta batalha que acontece na terça-feira, dia 17. Nick, Matheus e Leide Morilho disputam a permanência do reality. Nicole então diz, É, a gente não tem certeza de nada, né? A gente acredita que o Nick vai sair. Nicole responde, Pelas circunstâncias de reclamações dele sobre o jogo, sobre as coisas, Luca interfere. Eu tô acreditando demais, eu acho que o Nick sai. Eu acho não, eu tenho a certeza. Nicole diz, Certeza, amigo? Eu não tenho não. Luca diz, Certeza sim, o que meu coração diz, vamos falar o que aconteceu. O cara só arruma briga, só reclama da produção, fala que não está aqui, reclama de roupa, entendeu? Pela lógica, é ele. Não é que eu tenho certeza, há certeza que tem chance de acontecer. Evelyn diz, Pela lógica, eu também acredito que provavelmente, mas certeza não. Chegou no Ao Vivo, aquele dia, e falou de novo, né? Bobeira no duelo. Aí, ele espera virar a semana pra começar a fazer melhor, e espera quase chegar no final do programa pra ele tentar ser melhor. Eu tinha vários motivos pra virar a cara pra um monte de gente, mas eu tô conversando com todo mundo. Evelyn responde, Situação chata, tem hora que ir na discussão da vontade de enfiar um buraco no chão e entrar lá dentro. Pois é, gente. As pessoas, né, alguns participantes do outro grupo já decretaram, né, que o Nick vai ser o próximo eliminado, infelizmente, né? É um cara que tava torcendo bastante pra ficar, mas acabou caindo na batalha errada. O programa levou a pior no embate contra o Show do Milhão, quadro do programa Silvio Santos, no domingo. O SBT assumiu a liderança no Ibope com o Game Show, enquanto o reality musical da Globo amargou um novo recorde negativo com a formação da batalha. Segundo dados do Cantar e Ibope obtidos pelo Notícias da TV, com fontes do mercado, o programa comandado por Ana Clara registrou 7,5 pontos na Grande São Paulo. Antes, o pior índice da competição musical tinha sido 8,1 pontos. O reality show ficou no ar entre as 23h e 18h às meia-noite e 5h e mostrou a votação, né, de mais uma batalha que acabou com Leite, Matheus e Nick na zona de risco. Já o programa Silvio Santos alcançou 7,8 pontos durante a exibição do Show do Milhão, ficando no primeiro lugar no Ibope durante 43 minutos consecutivos das 23h26 às 23h59. Na média geral, das 19h e às meia-noite, né, a atração apresentada por Patrícia Bravanel marcou 7,8 pontos com um pico de 9,2 de pico, né. O programa Estrela da Casa tem enfrentado dificuldades para emplacar na audiência desde a estreia. O programa já tinha perdido a liderança para o SBT antes quando foi exibido ao mesmo tempo que a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana. E a última polêmica aqui, né, é que o diretor Boninho está fora da Globo. Ele que era responsável pelos realities da emissora, como o bem-sucedido Big Brother e o fracassado Estrela da Casa, ele deixou a emissora no fim... Na verdade, né, ele vai deixar a emissora no fim do ano, após 40 anos como contratado. Rodrigo Dourado, diretor do BBB, assumirá o cargo do seu mentor. Assim que a gente tiver mais informações sobre isso, a gente retorna aqui e informa tudo a vocês. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.